O Fala aí, Vangalô! Vamos, galera! Vamos, galera! O 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 Estou, estou, estou. É o barato de serão, é o barato de casar Quem contou, briga com cima a travessar Só que o balão no seu marcelo vai dançar Amecei 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 Amecei